Olá, estamos voltando do nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre projetos de vida, falando sobre educação do século XXI, com a professora Lúcia e o empresário Brás. Então nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre essa parte das mudanças do meio que nós estamos vivendo. A evolução tecnológica mudou muito o comportamento das pessoas e nós estamos num momento onde a cada ano, a cada três anos, a transformação é enorme, há mudanças muito grandes. E como acompanhar isso? Como a escola está se preparando para isso? Como é que ela está nesse mundo tecnológico em evolução? O Galileu Mackenzie hoje tem um sistema de plataforma, onde tem sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? O aluno sabe a aula que ele vai ter amanhã, porque ele abre a página dele, ele tem o estudo dele todinho ali. Ele tem, a gente tem um sistema que consegue identificar qual é a deficiência desse aluno e qual é a evolução que ele teve no aprendizado. Tipo, vai, ele está ruim em equação. O sistema dá que ele está em equação, depois, mais para frente, através das aulas que ele vai ter, que nós temos aulas invertidas também, presenciais, são as aulas, como é que fala, o professor que tem lá na, que dá aula à tarde. Isso, o plantão de dúvidas. O plantão de dúvidas, né, os plantões. Perfeito. O invertido, que dá aula dos alunos. Então, você consegue ver a evolução do aluno através da tecnologia. Então, ele vai passar o exercício na plataforma, ele vai fazer, pô, esse aluno teve uma evolução. O pai consegue acompanhar, o pai tem o login, tem uma senha, o aluno tem o login e uma senha, que são diferentes, para que o aluno não possa, tipo, burlar o pai. Vamos tirar a senha do meu pai, para ele não ver minha nota, não vê não. O pai tem a senha dele e o login consegue identificar isso aí. Então, nós estamos bem preparados para a tecnologia também. Quer falar mais alguma coisa, Bilou? Eu quero sim. Eu gostaria de deixar uma coisa clara. O jovem de hoje tem a tecnologia como se fosse um boneco. Ele anda com o celular o tempo inteirinho. Nós, que somos de uma outra geração, já fazemos isso. Tudo nós pesquisamos no celular. A informação chega até você muito rápida. Então, nós não podemos fazer do celular um vilão da escola. Nós temos que fazer dele um aliado. Um instrumento até. Um instrumento. Uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta de estudo. Ele é o nosso aliado. Então, se você transformar o celular num vilão, nós vamos ter um conflito de gerações. De realidades. De realidades. Porque, ao mesmo tempo que você usa, você faz com que o aluno, o que nós temos que trabalhar, porque quando você fala em tecnologia, você lembra absurdamente na internet. É isso que você lembra. Mas a tecnologia não está só aí. A tecnologia está em tudo. Está num data show que você usa, uma nova forma de dar aula, que você usa algumas ferramentas para isso. Então, o nosso aluno, ele tem que saber a hora exata de utilização desse celular. Então, o que a gente prega na nossa escola é que o uso do celular, ele não pode ter uma forma abusiva. A falta de educação, por exemplo, recebida por nossos pais, o uso desse celular deve ser dentro da sala de aula. Por isso que nós temos algumas plataformas que ele pode utilizar dessas plataformas dentro da sala de aula. Como, por exemplo, uma plataforma nossa que nós usamos, que é o Que Mágico, muito conhecido hoje por várias escolas brasileiras, mas que é uma ferramenta que nós temos hoje. O professor busca algumas questões, joga e o aluno vai fazendo esse trabalho. Então, a produção de texto, a leitura para que você possa desenvolver uma dissertação, uma narração, etc. Então, ele não deve ser um vilão, ele deve ser realmente o nosso aliado ali. Então, as escolas que têm uma função onde essa tecnologia está inserida no aluno, ele vive no bolso do aluno, vive em cima da carteira do aluno, o que nós devemos fazer é educá-los no uso desse celular. Não proibí-lo. Agora, proibí-lo de uma forma abusiva nossa. Olha, você não pode usar uma coisa que você está usando todo dia. Mas, o aluno tem que saber também dos seus direitos e dos seus deveres. Sabendo disso tudo, tentando... Eu tenho problemas na nossa escola realmente com celulares, obviamente. Não tem como não ter esses problemas. Porque a criança, nós mesmos, muitas vezes, mas o que a gente tem que fazer é ensinar os nossos alunos, é como utilizar. Então, na hora, eu tenho alguns, mas eu não tenho um problema... Nada grave com isso. Nada grave com isso. Mas, dessa forma. Então, eu estou dizendo de uma ferramenta. Nós temos várias ferramentas tecnológicas. Então, a evolução disso tem que estar tanto no uso delas, quanto na mente das pessoas. Tanto é, pegando um gancho, nosso sistema de bolsa, como é que foi esse ano? Online. 100% online. O aluno entrava no site do colégio, através do site, ele fazia seu cadastro, e no dia tal, na hora tal, ele tinha a prova dele aberta. Ele fazia a prova. Ah, Brás, mas ele não tem como colar? O sistema tem toda uma ferramenta para identificar. E aquele aluno que tirou nota boa, ele veio lá fazer uma entrevista. Se você tirou uma nota boa, você tem um conhecimento. Se você tem um conhecimento, eu posso te fazer pergunta, você me responde. É assim que nós identificamos. Então, foi muito... A tecnologia veio muito a favor. Nossa, isso aí. Nessa parte das provas. E fomos pioneiros, porque ninguém faz. Todo mundo prova, enche escola de gente. Não, cada um fazia na sua casa. Se ele quisesse estar viajando, onde fosse, ele poderia fazer a prova da bolsa para nós. O que é interessante é que é uma realidade. Hoje em dia, tem muita gente trabalhando em casa. Você tem que estudar também em casa. Tem que saber... Eu acho que é interessante aqui, nós temos três visões de tecnologia. Você veja, o empresário, o Brás, ele é empresário, e ele... Por isso que essa parceria é boa. Eu vejo a parte toda pedagógica. O Brás nos dá condições para que essa parte pedagógica possa ser desenvolvida. Então, nós somos parceiros. Nós estamos aqui, não só para falar do nosso colégio, mas para falar também da educação do século XXI. Para que seus telespectadores tenham a visão de como nós vamos proceder daqui para frente. É tudo muito diferente. Mas é preciso mudança, inovação. Porque esses jovens, ele não era como eu fui, a não ser vocês, mas como eu fui. Eu recebi informação e me calava. Hoje o jovem quer saber. Por quê? Onde? Para quê? Onde eu posso encontrar? Você tem certeza? Ele... A todo momento, ele está te questionando. Questionamento. E hoje em dia, até o professor que não se atualiza, ele corre o risco de preencher uma lousa e o aluno falar, isso aí tem tudo na internet. Então, o professor tem que também saber. Tem que saber o dia a dia, a realidade. E eu acho que é muito importante isso que você falou. Porque a gente vê muito falar, é proibido o celular, achar bonito falar que é proibir o celular. mas não, o certo é saber lidar com essa realidade, saber utilizar o celular como uma ferramenta de trabalho, de estudo. De estudo. E, como você falou, sabendo lidar, você vai saber a hora certa, o momento certo. que é proibido o celular. Não, amor. Isso me parece, às vezes, conversando um diálogo nosso aqui, que as coisas fazem assim, no estalo. As coisas não são assim. As coisas vão, paulatinamente, acontecendo. O aluno vai tendo segurança, confiabilidade, e aí nós vamos construindo. Porque a educação não passa de uma construção. Você sabe como se constrói uma casa, não é? É tijolo por tijolo, o alicerce tem que estar muito bom. Eu não sei fazer uma casa, eu não sou engenheira, você sabe. A importância disso. A educação é a mesma coisa, é uma construção diária. Nós vamos construindo isso. E, a partir do momento que isso é bem construído, bem estável, que não tem rachaduras, esse prédio, nada, a educação vai. Então, eu preciso que o aluno tenha confiabilidade. Mas, para isso, nós temos que saber, através de um regimento interno, da nossa instituição, com uma proposta pedagógica muito bem estabelecida, de que, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, o que eu posso fazer para melhorar essa minha escola. Não interessa se é particular, se é pública, municipal, estadual. Eu faço parte dessa escola. Isso que é importante. Por isso que eu voltei para a educação. Hoje, eu sou aposentada no Estado e trabalho na educação também. E eu voltei nessa nova caminhada na área de gestão por esse motivo, por acreditar numa educação diferenciada. Uma educação onde o aluno constrói esse saber respeitando, dialogando, trazendo para a escola alguma coisa que possa modificar. Eu vejo meus alunos tentando ensinar o outro em monitorias lá no colégio. Aquele que sabe mais ou que tem mais rapidez, o ritmo é maior no processo de aprendizagem, respeitando o ritmo do outro aluno. Assumindo uma liderança. Assumindo uma liderança. Uma liderança. Uma monitoria. Eu acho isso maravilhoso. Quando eu estou vendo isso, é muito lindo, por parte do aluno. Isso é conquista para a gente. Interessante. E também, você falando, me surgiu que, como a tecnologia existe, ela está cada vez mais presente e, para o futuro, mais presente vai estar, muitas vezes nós temos alguns preconceitos sobre ensinos à distância. Nós vemos cada vez mais um número grande de universidades fazendo cursos que, até difícil de imaginar como pode ser feito à distância. Porque nós fizemos tudo presencial. Eu tinha, por exemplo, aula de engenharia de manhã, à tarde, algumas aulas à noite durante cinco anos e eu hoje, infelizmente, eu falo infelizmente porque talvez eu tenha um preconceito, mas vejo colegas meus formados com quatro horas por dia só de aula. E eu falei, nossa, mas como que é tudo aquilo que a gente viu? E aí, vocês então têm que preparar esse aluno para ele saber, mesmo numa situação que ele for estudar para uma escola à distância, tirar proveito disso. E aí, é difícil esse conflito da sua geração ter que ensinar um aluno a se preparar para uma faculdade à distância. Isso. Olha, Júnior, eu acho que a relação professor-aluno pode virar séculos e mais séculos. Meu, 21, 22, vem vindo numa boa, lembrando que a relação professor-aluno é que gera tudo isso. Essas curiosidades que a gente tem de amulsar nos alunos, só o professor consegue fazer. Só. Por isso que a escola existe. Agora, nós temos que estar preparados para atender também um público que trabalha no ensino à distância. Você vai ser um cidadão, eu vou formar você para ser um cidadão para fazer as suas escolhas. Eu acredito numa educação onde a relação do professor e aluno seja sequencial, mas numa formação continuada, que nós temos tantas formações continuadas por aí, e de alto nível onde as pessoas aprendem. Por isso que o ler e o entender é importante. Porque a era digital nos dá ferramenta de burlar muitas vezes. Nós precisamos ter profissionais que trabalhem atrás desse ensino à distância muito competentes. Porque tem os plágios da vida, etc. e tal, que tem. Aí, outras pessoas, eu acho que o Brás pode falar melhor disso do que eu. Mas, a questão do sequencial, dessa relação professor-aluno é muito importante para que depois você saiba trabalhar no ensino à distância, por exemplo. E isso me faz lembrar também que eu acho que o educador também, ele tem que ensinar as pessoas a se transformar, a saber se virar na vida e muitas vezes até esse espírito de liderança, de ser líder, de poder criar, inovar, ser um empreendedor. Ser empreendedor. E esse lado da liderança, o que vocês podem falar? Pode falar? Vocês já perceberam aí o telespectador do Júnior que a gente fala muito. Mas, é o seguinte, eu gosto de estar perto de bons líderes. No entanto que eu estou aí, né, chefe? De bons líderes. Porque o líder é aquele que consegue compartilhar, que ele consegue delegar funções, né? Porque o líder centralizador, ele não conquista muitas coisas, não. Porque, de fato, todo líder é um pouquinho centralizador, ele quer saber tudo o que acontece ao redor dele. Mas, ele delega funções. Sim. E ao delegar funções, você acredita naquele profissional. É o que nós fazemos na nossa escola. Eu não conhecia o Brás, por exemplo, né, meu chefe, meu empreendedor lá do colégio. Eu não conhecia. Quando nós começamos a conversar, a gente percebeu que a linha de pensamento educacional era a mesma. E isso facilita muitas coisas. Então, o verdadeiro líder, ele está ali para dar apoio. Por exemplo, eu preciso de uma parte do meu mantenedor. Porque, sem ele, eu não posso fazer nada. Ele mantém a parte financeira da escola. Então, eu preciso de algumas coisas que ele me dá sustentação. Então, sozinha, se eu não tivesse isso, como que eu ia sobreviver a isso? Financeiramente, administrativamente. Entendeu? Porque eu sou diretora, pedagógica e administrativa. mas eu preciso de um líder que me dê sustentabilidade nisso. Tudo, né? É, pegando o meu, acho que eu falo uma analogia dizendo o seguinte, é igual quando eu falei no universo pra Belu. Você tem seu filho e está ensinando a nadar. Você entra ali na piscina e ensina a nadar. Correto? A hora que ele aprende, você sai da piscina e dá as costas pra ele? Não. Você continua fora da piscina, mas olhando. A empresa é a mesma coisa. Você delega, mas você não sai fora de cena. Você continua e ele observando o que está acontecendo. esse é o líder. O papel do líder, ele pede, traz as pessoas junto dele pra que consiga um objetivo comum. Esse é o papel da liderança. Que é o que a gente tenta fazer no colégio. Tem a Belu, tem a coordenação, tem os professores que a Belu toca essa parte aí. E bom, isso eu acho que é muito importante. Vai de encontro pra nós que somos empresários, tudo. que a gente sabe que hoje mudou muito. Eu lembro que quando eu me formei como engenheiro, eu fui trabalhar no primeiro emprego e na verdade a gente nem dizia líder, nós tínhamos o chefe. E ali a gente não sabia nada mais do que o chefe. Porque a gente estava saindo da faculdade, o chefe era um engenheiro formado já há algum tempo e ele sabia tudo mais do que a gente. hoje em dia eu tenho estagiários que sabem coisas que a gente não sabe. É isso mesmo. Que sabem mexer no computador e sabem fazer algumas coisas em relação a desenhos. É, a tecnologia que a gente não consegue acompanhar. Só que sem a gente eles também não conseguem fazer uma coisa adequada, seja viável, que seja economicamente feita, que seja sustentável. Então nós temos, eu tenho feito muita parceria com o jovem e aí eu não posso ser mais aquele chefe que eu tinha. Eu tenho que ser esse líder. Porque antes você era um administrador, agora você é um gestor. É um termo que hoje nós utilizamos na gestão que chama atenção desse antigo administrador, tecnocrata, rígido, detentor de poder. nós não somos nada hoje, Julio. Nós dependemos de uma estrutura. Nós somos um motivador. Isso, exatamente. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam com aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que através de outras pessoas, ou seja, que eles façam, que eles tenham motivação e queiram fazer o que a gente saiba demonstrar e ser um exemplo para eles para que a coisa desenvolva. então realmente é uma preparação, hoje a escola ela prepara por um perfil de jovem, de aluno diferente de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não que cada, historicamente falando, cada perfil de aluno que nós tivemos em cada época foi importante naquela época. Sim. Então nós temos hoje um novo perfil, é nesse perfil que nós temos. Então os verdadeiros líderes são totalmente diferentes. Os líderes delegam, não é que soltam o poder na mão deles, não é isso, mas ele delega, fala, você tem esse poder, você pode fazer, é uma construção participativa, compartilhadora, compartilha, e não vertical, mas horizontal. É verdade. Isso é muito importante dentro de uma empresa. Infelizmente nós terminamos aqui, nós estamos com o tempo esgotado e só queria então agradecer vocês que eu acho que foi uma conversa muito boa, a educação ela tem que estar mesmo como prioridade para todo mundo. E eu queria que vocês passassem só uma mensagem final para a gente terminar. Vai você, Bilu, pode falar desse, Mara Vimeira, depois eu falo. Eu queria agradecer, eu queria agradecer a você, Júnior, em primeiro lugar, nos chamar aqui para falar de educação, é sempre um prazer muito grande falar em educação e eu gostaria que as pessoas governam esse país, está mais próximo da gente, pensassem mais na educação, porque esses jovens que estão ali, como o Júnior acabou de falar, eles têm uma criatividade muito grande e tendo líderes como nós, quem sabe, e outras pessoas que vão surgir aí, poderemos fazer desse país um país melhor, um país mais justo, mais igualitário e de uma educação de qualidade. Com educação de qualidade tudo vai dar certo. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Obrigado, Júnior, também pela oportunidade de poder passar um pouquinho da nossa experiência na área da educação e esperando que tenha contribuído para o programa, para mudar, se a gente conseguir mudar um pouquinho da sociedade, a gente já vai ficar contente. Muito obrigado. Ok, muito bom e até um próximo programa, Hashtag Projetos.